Eu tava bolando bem tranquilo quando vi passar E de longe eu aviste ela procurando chá E logo chamei a patricinha pra nós dois fumar E falei pra jogar a bunda pro favela Jogar a bunda pro favela E falei pra jogar a bunda pro favela E na onda do balão, jogar a bunda no chão Porque eu sei que tu gosta do favela E ela me deu condição, me viu de foguetão E agora sempre volta na viela E na onda do balão, jogar a bunda no chão Porque eu sei que tu gosta do favela E ela me deu condição, me viu de foguetão E agora sempre volta na viela Oi, sempre volta na viela Oi, sempre volta na viela E essa tinha que ser com ele, né? Frog Eu tava bolando bem tranquilo quando vi passar E de longe eu aviste ela procurando chá E logo chamei a patricinha pra nós dois fumar E falei pra jogar a bunda pro favela Jogar a bunda pro favela E falei pra jogar a bunda pro favela E na onda do balão, jogar a bunda no chão Porque eu sei que tu gosta do favela E ela me deu condição, me viu de foguetão E agora sempre volta na viela E na onda do balão, jogar a bunda no chão Porque eu sei que tu gosta do favela E ela me deu condição, me viu de foguetão E agora sempre volta na viela Oi, sempre volta na viela Oi, sempre volta na viela E essa tinha que ser com ele, né? Frog Frog Na onda do balão, jogar a bunda no chão Porque eu sei que tu gosta do favela E ela me deu condição, me viu de foguetão E agora sempre volta na viela E na onda do balão, jogar a bunda no chão